O Brasil é o terceiro país do mundo em população carcerária, segundo dados do Ministério da Justiça. E os presos mais perigosos acabam sendo transferidos para penitenciárias federais. É porque os presídios federais se tornaram modelo de eficiência e segurança máxima. O sistema adotado é bem diferente da realidade encontrada na maioria das penitenciárias brasileiras. O país viviu uma convulsão social muito forte nas penitenciárias dos estados. Mega rebeliões, presos sendo decapitados, a população carcerária ameaçando os próprios agentes penitenciários, os diretores, ordens saindo de dentro de presídio para execução até de autoridades. É diferente você ter uma penitenciária na qual estejam em um mesmo vão presos primários, presos condenados, crimes graves, crimes leves. Isso torna uma penitenciária inadministrável. 711 mil pessoas presas no país. Terceira maior população carcerária do mundo. Se a taxa de prisão continuar nesse ritmo, um em cada dez brasileiros vai estar atrás das grades em 2075. Não há fuga para essa realidade. Uma das maiores preocupações da humanidade é o destino a ser definido para aqueles que, por desigido de comportamento, não têm condições de conviver com a sociedade sem oferecer riscos. Perigo para a sociedade e para quem trabalha por ela. O juiz que está nessa parte, ele realmente corre risco. Ele corre risco de vida, ele corre risco de tentar denigrir a imagem dele. De todas as formas, ele corre risco. Um risco real. Alguma coisa precisava ser feita e rápido? Antes da edição de normas pelo Legislativo, coube ao Conselho de Justiça Federal editar a resolução definindo como seria o procedimento de inclusão de presos nos presídios federais, o que serviu de parâmetro para a edição da Lei nº 11.671, de 2008. Mas até lá... Porque era preciso viabilizar a inclusão desses presos perigosos no presídio federal sem lei que estabelecesse os critérios. O que era urgente foi pensado, planejado com agilidade e concretizado. Quando se criou um plano de gestão dos presídios, elaborou-se enunciados para que houvesse uma unidade de decisões dos juízes federais e do DPEM no funcionamento desses presídios. Atualmente estão em funcionamento quatro penitenciárias federais. Catanduvas, no Paraná, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Porto Velho, em Rondônia, Moçoró, no Rio Grande do Norte, e tem a quinta, localizada no coração político do país. Elegemos a capital federal para a quinta penitenciária. Ela hoje está sendo construída no complexo penitenciário da Papuda. Quando ela terminar de ser construída, nós teremos também um juiz federal encarregado dessa supervisão, que é chamado de juiz federal corregidor do presídio. Cada penitenciária federal tem capacidade para abrigar 208 presos. As celas são individuais e não é luxo nenhum, é questão de segurança. Porque lá só estão os presos chamados perigosos e eles estão isolados. Eles não têm contato entre eles para possibilitar rebeliões ou mesmo a transmissão de comandos para fora. Isso nas penitenciárias federais é praticamente inexistente. O déficit no sistema prisional dos estados chega a 206 mil vagas. Com tanta gente, presos, perigosos, acabam parando aqui para afastar risco de fuga ou rebelião. O presídio federal não foi feito para condenados pela justiça federal. Esses são os critérios. Ser de alta periculosidade está interferindo negativamente no seu ambiente prisional. Ameaçando funcionários ou presos, provocando rebeliões. O primeiro presídio federal nasceu em Catanduvas, no Paraná. Desafio em um edifício pronto, mas vazio. Lá existia apenas o prédio. Então, os funcionários, os agentes penitenciários foram agentes novos. O prédio novo, todo o sistema novo. As penitenciárias federais ainda não eram, de fato, práticas. De nada valiam sem gente capaz de trabalhar em meio aos bandidos mais perigosos do país. Começou o treinamento para a realidade. Na nossa chegada lá, nós tivemos que fazer um procedimento totalmente novo. Novo a nível nacional, porque era uma penitenciária nova. Era um modelo novo. Assim foi construído o que agora é presente nos presídios federais. Existe um corpo de agentes penitenciários federais que tem um contato direto com o preso. É aquele que leva o preso para tomar banho de sol, ele fornece a comida ao preso, o traje, ou seja, as vestimentas. E esse contato diário com o preso é feito por um agente penitenciário. As celas têm aproximadamente 7 metros quadrados. Cama, pia, vaso sanitário, mesa com banquinho feitos de concreto, além de um chuveiro. Os detentos ficam aqui a maior parte do tempo. Um modelo bem parecido com o norte-americano, conhecido como supermarques. As penitenciárias federais, elas são inspiradas nas supermarques americanas. São penitenciárias de segurança máxima, ou seja, elas induzem a perspectiva de que o preso, ele vai ficar em uma única cela. E ele passa praticamente 23 horas do dia isolado dos outros presidiários. Não precisamos de cópia. O Brasil tem hoje o próprio exemplo nas mãos. E o sistema penitenciário federal, ele serve de uma experiência vitoriosa e de que ele sirva como padrão para ser adotado pelos estados da federação no sistema estadual. É possível vencer esse problema, desde que sejam adotadas as estratégias adequadas para que se tenha um resultado favorável. Nós sabemos que a iniciativa das penitenciárias federais tem sido uma iniciativa de sucesso, porque nós nunca tivemos uma fuga, nós nunca tivemos uma rebelião e as penitenciárias são administradas sob a supervisão de um juiz federal. Isso também é muito importante. No próximo bloco, você vai saber quais são os presos que estão nas penitenciárias federais e que tipo de crimes eles cometeram. O Justiça para Todos volta daqui a pouco. Até já. Tchau.